Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi, pessoal! Eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos ripilicar? Hoje, a gente vai até o rio do mundo ripilica! Vamos lá, Zeb! Era uma vez um rio. Mas não é qualquer rio. É o maior rio de todos os mundos. Onde a gente brinca e vive muitas coisas. As maiores aventuras. Os momentos que poderiam durar pra sempre. Os maiores tesouros. E uma companheira pra vida toda. O mundo ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Combinado? Tchau!